Música Salve rapaziada, tranquilidade aqui, quem fala é o Inês Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo no nosso canal E dessa vez mais um vídeo de Naruto Ultimate Ninja Storm 4 E sim mano, vocês tão vendo um bagulho que tipo é realmente muito verdade Não, 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 não é, não é sei lá, não é coisa só cabeça Sim, eu vou jogar hoje com um Boruto grande Assim, eu já tinha descoberto há muitíssimo tempo atrás, coisa será de anos Que era possível jogar Naruto Ultimate Ninja Storm 4 com mods, tá ligado? Só que mano, eu sempre tinha problema pra ativar esses mods Eu nunca conseguia ativar, tá ligado? Eu nunca conseguia jogar, o jogo sempre crashava Mas eu aprendi a instalar e mano, eu quero muito testar isso com vocês Eu instalei um monte de mods e mano, eu queria mostrar ele pra vocês, tá ligado? Então vamos colocar aqui um deles, tipo pra funcionar, tentar em disputa única E porque tipo, senão ele crasha o jogo, ué, tem essa Eu aprendi isso depois de crashar o jogo tipo cinco vezes Mas se liga mano, tem um monte de modos, um monte de mods, se falar a verdade Um deles, ele permite com que o Madara, cadê? Eu acho que é esse Madara aqui ó Permite com que o Madara, ele invoque a Kyuubi com a Kurama Não, não, pera, a Kurama com o Suzano Isso, é agora sim, tá ligado? Tem vários mods bem da hora mano O outro que é o que eu vou mostrar pra vocês É tipo, é um bagulho que é isso aqui Sim, sim, eu sei que o nome dele ali tá Neji Ryug e tal Mas não, não é o Neji É o Boruto Grande, tá ligado? O cara, ele alterou, tá ligado? O mod, eu não sei se tem, sei lá, mudança no Jutsu Até onde eu testei, até onde eu vi Não tinha mudança no Jutsu Mas tem as mudanças no ataque e algumas outras mudanças bem da hora E o outro é o Pain Mano, tem um Pain que ele foi alterado E eu quero muito testar isso com vocês, véi Porque é muito da hora, mano Eu quero fazer essa batalha entre o Pain e o Boruto Justo pra vocês verem isso, tá ligado? Boruto Grande versus o Pain Todos os Pain, tá ligado? Todos os caminhos de Pain Vamos lá, vocês vão ver, véi Esse Pain, o problema é que ele é muito OP, véi Eu tô com medo da máquina Olha, mano, olha esse Boruto, véi Mano, olha esse Boruto Grande, tio Nossa, nossa, ai Olha lá, mano Ai, não Mano, esse Pain aqui, ele é muito roubado, tá ligado? Ele é muito forte, tio É muito da hora O Boruto também, ele é muito zika, tá ligado? Porque ele é rapidão O cara meio que comboa ele com o Minato, tá ligado? Olha lá Tá vendo? Qualquer coisa pra ele é tipo, é um Rasenga Ai, não Nossa Olha lá, se liga Olha isso aqui Mano, o problema Ah, o problema É que o Biruto O Biruto Ah, tô nem sabendo o que falar, véi O Boruto, ele tem a chance de crachar o jogo, tá? Só pra avisar vocês Ai, ai, ai O Boruto, ele tem a grande chance de crachar o jogo, véi Olha lá, se liga Olha o ultimate dele que zika É tipo, é o estilo Yuga, tá ligado? Só que, mano Só que tipo, mano É muito roubado Dá muito dano E é no estilo Boruto Então, tipo, tem os efeitos de raio, véi Isso é muito da hora, mano E também, tipo, todos os ataques dele é diferenciado, véi É muito da hora, mano É um... Mano, é uma... Não, não vou aceitar o jogamento nenhum Uma... Ai... Nossa Caraca, tomei um baita de um tiro Ó, mano Olha esse Pen carregando a porcaria do... Do chakra, véi O bagulho trava Não é que trava Mexe o jogo, tá ligado? Toma Calma Eu tô afim, depois de testar Mostrando pra vocês, tipo Todos os bagulhos do Boruto, tá ligado? Porque ele tem transformação Ele tem tudo Nossa E o Pen também O Pen tem muita coisa da hora, tá ligado? O Pen tem muita coisa mesmo da hora, véi Toma Ai, ai, ai Ai, 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 ai Mano, olha isso, véi Ele é muito roubado, véi Nossa, eu morri Morri, 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 morri Calma Nossa, eu vou morrer, mano Eu vou morrer, véi Calma Ô, o Pen é muito forte, véi Vaza, vaza Calma Boa Vamos arrebentar ele aqui E tentar se transformar Que a transformação do Boruto é muito roubada A transformação do Pen eu não vi, tá ligado? Mas eu acho que ele ia ser roubada também Pronto Transformou Já era Mano Isso é muito roubado, véi Ah, não Não, não, não Não Calma aí Toma Não, não é isso que eu queria usar, não, tio É isso aqui, ó Cara Ele é muito roubado, véi Ambos são muito fortes, tio Calma Tu falou Pronto Levamos Cara, o Pen e o Boruto é muito louco, véi O que vocês acham de a gente, tipo E tipo O Pen O Pen não O Boruto, no caso O cara fez ele inspirado no Sasuke Então a maioria dos ataques são muito do Sasuke, véi Ó Tem os outros bagulhos também Que é tipo do Naruto As Bijudama, tá ligado? Ele tem umas Bijudama que trava o jogo Se você segurar muito utilizar Porque é muito roubado Calma aí Boa Olha lá Toma, toma Nossa, mas o Pen também é um absurdo forte, né, véi Toma Olha lá É muito forte Peguei Ah, merda Peguei Calma Mano, o Pen é muito mais roubado que o Boruto, véi Eu diria que o mod do Pen é o mod mais roubado que eu já joguei na minha vida, véi É porque é a máquina usando, né, véi E mesmo assim a máquina já dá um curo É só a máquina usar certinho Ó, toma, 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 toma Mano, esse aqui na minha opinião é o combo mais da hora dele, véi Que é com o Rajin voador, véi Tem um combo pra cima também, ó, se liga Ó, calma aí Ó, o combo pra cima, ó Ó, ele vai tipo Ele taca o cara pra cima E arregaça ele do Shuriken Difícil usar, né Aqui, ó Shuriken não Os bagulhos O que é isso que ele faz? Eu tô tão emocionado que eu não tô conseguindo jogar, véi Me desculpa, véi É que é muito louco pra mim Mano, o quadrado dele, olha como é que é, tio Um taca o Shuriken O outro, ele vai pro cara, ó lá Num grau, ele vai pro cara na velocidade do caramba, ó Calma aí, se liga Tá vendo? Muito louco, tio Muito louco, na moral, muito louco Não vou aceitar julgamento nenhum Se liga Vou basar daqui, se eu sei Vai, vem Não, não, não Nossa, ele saiu voando É inútil Vai, vem Hum, correu Olha só, mano Olha isso Olha isso, tio Olha isso Mano, olha isso Tá explodindo até agora no fundo da minha tela, véi Pra vocês terem noção Tipo Quanto mais você segura Mais vai ser nas explosão E outra Mais, mais tipo Nossa, o Pain é muito forte E tipo É o O Pain é extremamente muito forte E tipo, mais vão ser na explosão E tipo, vai mudando também as Bijudama, tá ligado? Ele tem duas Bijudama Que é as Ó Uma é o Hazen Shuriken Uma é o Hazen Shuriken normal Depois vai virando Bijudama Olha isso Mano, olha isso, tio Que bagulho da hora, véi Vai, vem cá Toma Eu acho que vai mostrar a foto do Neji, né? Não deve mostrar um do Boruto É, imaginei Imaginei, imaginei Porque, tipo Troca pelo Neji, né? Não fazia sentido É, foi É, mano É muito, mano É muito da hora, tio É muito da hora esse mod, véi Eu vou mostrar agora pra vocês No treino normal, véi Pra gente conseguir ver As skills certinho Pra vocês entenderem, mano Porque, tipo Tem muita coisa da hora E tem um outro mod do Boruto também Tipo, eu instalei um monte de mod Literalmente E, tipo Se vocês quiserem Eu posso trazer mais vídeos Da gente jogando com esses mods E eu não sei se tem como jogar Com esses mods online, tá? Já avisando pra vocês Eu não sei Ó Eu vou escolher aqui Os dois Neji Os dois Neji não, né? Os dois Boruto Um deles é esse aqui Eu vou deixar Vou deixar o O Palma Aérea Que eu acho que é o Palma Aérea Que muda os bagulho O outro O outro Ah, não Eu coloquei Sem equipe Eu vou colocar em equipe Pra vocês conseguirem ver melhor, né, véi É, eu poderia também testar o Pain, né? Ah, mas não Eu vou testar só os Boruto Pra vocês verem Se vocês quiserem Depois eu mostro pra vocês o Pain Porque o Pain Ele é muito da hora também Ó Pegar aqui um Boruto Aí eu vou vir pra cá E vou pegar Um outro Boruto Tem que ser Batalha final Isso É Eu acho que é só isso aqui De personagem que eu tenho com mod Eu não sei se tem mais algum Eu vou pegar também O Rock Lee aqui Só por pegar Eu não sei se ele tem algum mod Mas tudo bem Eu não Eu nem sei Eu estarei tipo um pacote de mod Que eram vários mods Tem até a Sarada Olha só Tá vendo? É uma Sarada diferente, véi Ela é um pouco mais forte Ela é tipo Tem uns Jutsu bem mais fortes Tá ligado? Ela é bem boa também É uma Sarada bem fortinha, véi Ó Se liga Vamos lá, mano Vocês vão ver isso aqui É muito irado, mano Ó Beleza Ó Esse aqui é o pra cima dele, galera Tá vendo? Quando você vai bater Joga pra cima Ó Tá vendo? Que eu tava falando Antes Aí tipo Tem também O Rasen Shuriken grandão Tá ligado? Se você vai segurando O bolinho Ele vai virando isso Tá vendo? Ó Entendeu? Mas eu não recomendo usar muito Porque é o que acontece, véi Eu tô gravando tipo A 60 FPS A FPS cai tipo Para 20 O puxão dele O agarrão dele É esse aqui Normal Os Jutsu dele Pra baixo ou pra cima Não muda muito É a mesma portaria Tá ligado? Só muda conforme você segura E vai lagar teu jogo Mais e mais Mas não vai mudar nada Tá vendo? Ó Entendeu? Não muda nada O máximo é aquele dali Que a gente tinha usado mesmo Que trava o jogo todinho É Conforme Ó Se você quiser segurar E soltar esse aqui Ó Ele vai fazer o mesmo efeito Só que vai ser tipo Várias Vários Agents Shuriken Que vai soltar E o Haden Shuriken Tem um Haden Shuriken Normal também Que já solta vários Isso é muito irado Beleza Eu tenho também o Hakiri Só que o Hakiri Eu acho que ele não tem nada Diferente Eu não sei Ou ele tem uns 8 portões Eu não lembro Mas tipo Ele é bem forte também Tá ligado? Ah Verdade Tem o Borutinho Deixa eu mostrar pra vocês isso Vou colocar aqui no despertar Vou despertar Vou colocar sem limites Abate suporte Vou colocar também sem limites Pra todos se transformarem Calma aí Ó Se liga Olha só Olha que louco Aí os combos dele Se liga Olha como é que fica o bagulho É muito irado É muito irado Olha isso Olha isso Olha isso Mano É o ultimate Dominato Vira o combo dele Mano Quando você tá transformado É muito irado É muito irado Ele é tipo Uma mistura dos ataques Do Minato Do Naruto E tipo Do Sasuke Tá ligado? Olha isso Mano Olha isso É muito bizarro De da hora Tá ligado? Ó O outro combo dele também É o outro combo pro lado É o mesmo Os dois lados é a mesma coisa É muito irado E o combo pra baixo dele também Que muda Olha só Fica vendo Ó Olha isso Olha isso Mano Olha isso É muito louco É muito da hora Galera Aí também tem o ultimate dele Tá ligado? Que é um ultimate não Um tapa normal Que é um Shidori Quando ele tá transformado Ele dá Shidori Que é tipo Esse Shidori reto aqui Igual do Sasuke Tá ligado? Se você segurar Ele vai dar a bica E tal Mesma coisa que o Sasuke Ó Conforme você vai segurando Ele dá essa bica aqui Tá vendo? Entendeu? Eu acho que também tem um outro bagulho dele Que muda Que é conforme você Ó Deixa eu ver Tá vendo? Ele muda Tipo deixando um pouco mais rápido Não muda muita coisa Se você muda tipo O botão que você aperta Pra soltar o Jutsu Ele não muda quase nada Tipo muda só a velocidade em um Do que do outro Do que no normal Mas não muda literalmente nada Se for parar pra ver Fora isso Fora a sensibilidade Não muda nada Também tem os outros ataques dele Se liga Ó Aquele monte de De Rasengan Tá ligado? Que é o Rasengan dele Que ele ataca nos caras A gente tem também O agarrão dele Tá ligado? Agora fica assim Que é muito mais rica Que é o do Minato também Muito da hora Muito, muito louco mesmo A maioria das coisas dele É inspirada no Minato O quadrado dele Que é quando você vai pular Em cima do cara Continua a mesma coisa O outro também Continua a mesma coisa Tá ligado? Não muda nada Mas é um personagem Muito da hora Mano Os cara fez com o mod Fica muito irado Eu acho que muita pessoa Não usa Neji Tá ligado? Então foi certo Trocar pelo Neji E também tem um outro Borutinho Que é esse Boruto aqui Ah Ele não se transformou Calma aí Eu vou startar de novo E vou me transformar com ele Pra vocês verem né Porque é muito da hora A transformação dele Ó Se liga Fica vendo Se transformou Olha aí Olha aí mano Mano Muito irado Olha isso tio Ele fica naquele bagulho Do Momochique Tá ligado? Muito louco tio Ó Aí tipo Ele fica mais forte E tal É muito da hora É muito muito irado Muito irado Acho que ele não muda Muita coisa Tipo De ataque Tá ligado? Não muda praticamente nada Muda tipo Fica normal Mesma coisa Muda só a aparência Que na minha opinião Já é muito da hora É muito mais da hora Jogar com ele assim É muito mais da hora Jogar com ele assim Muito Muito mais da hora Muito muito A Sarada que muda os negócios também Que eu posso mostrar pra vocês Tá ligado? Porque ela ganha um Jutsu Novo Isso fica muito da hora Muito Muito irado mesmo Muito irado O Hakili Deixa eu ver se o Hakili faz alguma coisa Porque eu não me lembro Eu instalei o mod de quase todos os personagens desse jogo Deixa eu dar uma olhada Mas eu acho que esse Hakili não faz nada Olha lá Os portões internos É Ele não muda muita coisa Não muda nada Ele não é de mod Tá ligado? É a mesma coisa Tá ligado? Ó Normal Os ataques Numa coisa Não muda literalmente Não muda nada 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 É o mesmo Hakili que a gente já conhece Com os portões abertos Tá ligado? Muito irado também O Hakili é muito louco com os portões Mano É muito da hora Muito, muito louco mesmo E também tem mais personagens Tá ligado galera? Que muda Tipo o Pen O Pen Vocês viram tipo A máquina usando Tá ligado? Mas tem muita outra coisa pra mostrar Porque tipo O Pen Ele é tão roubado Que ele trava o jogo De tão roubado que ele é Véi Oxi E ó Hakili Qual foi? Não quer acertar não? Ah tá Oxi Aê boa Lança uma Lotus Caraca Muito louco né mano Muito da hora Véi Ó Esses mods aqui tem muita coisa irada galera Muita Muita coisa irada mesmo E assim Se vocês quiserem Eu posso continuar trazendo mod Pra vocês verem Porque tipo assim Como eu nunca consigo jogar online Eu não vou ficar trazendo online Que tipo eu vou ficar bravo E vocês vão ficar bravos Tá ligado? Porque nego vai ver eu jogando E vai falar Mano você joga muito mal Então tipo Eu vou olhar pra mim jogando E vai falar Mano eu tô jogando muito mal Então tipo Mod é da hora de trazer Que eu consigo jogar até em offline E sei lá Eu posso trazer de dois Tá ligado? Eu posso trazer alguém Pra jogar junto comigo E os dois com um personagem de mod Ia ser muito da hora Véi Mas enfim galera Eu espero que vocês tenham curtido Se você já gostou Deixa aquele gostezão pra mais Mano Se vocês quiserem ver mais vídeos de mod Comentem aí embaixo Mano Que eu posso trazer mais Tá ligado? Tem muito mod irado desse jogo Muito Tipo Muito Muito mesmo E tipo assim Eu tenho muito mod irado Já instalado O meu preferido Por enquanto É o do Pain Porque o do Pain É o mais da hora Tá ligado? Tipo O do Boruto É muito louco Eu gostei pra caramba Mas o do Pain É muito mais da hora Tipo Mil vezes mais legal Mas enfim Eu espero que vocês tenham curtido Se você já gostou Deixa aquele gostezão pra mais Comenta uma coisa Escreve todos os comentários E comenta aí Se vocês querem mais mods De Naruto Aqui no canal Porque alguém jogou com o Boruto grande E também com o outro Boruto Que é uma transformação bem da hora dele E eu espero que vocês tenham gostado Falou Tchau Até o próximo vídeo do canal E fui!